Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Domenic505 No vídeo de hoje, bom, vai ser a Timelapse fazendo a nova muralha da base Eu vou fazer a muralha da base, eu acho que vou cercar aquele riozinho ali Então, se gostar já deixa o seu like Fala mais na tela do canal, se gostar do conteúdo se inscreve, tem o sininho É isso, e vamos para a Timelapse, eu construindo minha base, porque sim, tá ligado? Fala mais na tela do canal 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 Fala mais na tela do canal